Olá turma, bom dia, tudo bem? A gente vai dar continuidade a nossa aula de hoje do nosso livro de geografia, do nosso módulo de geografia, melhor dizendo, a partir da página 285. Vamos abrir o nosso livro na página 285. Aqui nós vamos aprender um pouquinho a respeito ainda do que envolve as atividades, as atividades agrícolas, as atividades do espaço rural. Dentro do que a gente já aprendeu sobre essas atividades, agora nós vamos saber os contrastes nas paisagens agrícolas. Sim, isso acontece. Na página 285 nós podemos observar esses contrastes, ou seja, essas diferenças que nós podemos observar, tá? As paisagens agrícolas, elas apresentam muitos contrastes, algum deles em razão dos tipos de cultivo e do uso diferente das tecnologias de produção. Como que acontecem essas tecnologias? Observem que existe esse contraste, essa diferença. Na imagem acima da página 285, nós temos um agricultor que utiliza o arado puxado com a força do animal, tá? No preparo do solo para o plantio. Isso lá, lá na China, nós temos essa imagem aí. Mas isso também acontece no nosso Brasil. Existem produtores que ainda fazem assim, como também fazem com a utilização da enxada. Fazem o arado, preparação da terra com a enxada, tá? Com essa ferramenta. E aí, isso também é um recurso tecnológico. A diferença é que existem recursos, um mais avançado que o outro. Como nós podemos observar nessa imagem abaixo, que é uma colheita mecanizada de soja. Isso acontece lá no Mato Grosso do Sul. Observem como essa ferramenta, essa colheiteira aí, ela é uma máquina bastante grande, bem tecnológica, certo? Em que não é necessário que o homem, o homem, pessoa, vá lá fazer a colheita dessa soja. Não. A própria máquina faz isso. Diferente na primeira imagem, que a gente pode observar, que ela é bem mais, digamos assim, que diz respeito ao avanço tecnológico, ela é mais atrasada, né? Porque ela está utilizando aí o boi, o carro de boi e tudo mais. E aqui, nesse exemplo da colheita da soja, nós temos uma máquina bem exuberante toda, que muitas das vezes essas máquinas, elas são controladas por computador, tá? A pessoa que manuseia ela só aperta ali nos botões e aí a própria máquina vai fazendo a colheita dessa soja. A gente vê também essa questão da colheita do algodão e de muitas outras produtos agrícolas que acontecem, a colheita a partir dessas máquinas, como também o plantio. Então, a gente pode ver esse contraste entre a tecnologia, desses dois recursos tecnológicos. A primeira imagem, que é o carro de boi, né? Que está a aranda, terra, não é? Com o homem aí controlando, como poderia ser uma enxada. Ela é muitas, às vezes, ela é mais praticada em propriedades rurais pequenas, com atividades bem tradicionais, né? Bem familiares, na verdade. E essas que usam grandes máquinas, grandes recursos, elas são utilizadas mais, são mais, essas modernas, né? Formas de cultivo, elas são usadas mais na agricultura, mais desenvolvida, né? Mais um campo mais baixo. É uma plantação que, muitas vezes, a gente olha, a gente, como fala, a gente perde a vista. Que é tanta soja, é uma área tão grande de plantação de soja, de milho, de algodão, de qualquer outro produto. É uma área tão extensa, tão grande, que a gente tem essa expressão de dizer que a gente perde de vista. Porque é muito grande. E até para fazer a colheita manualmente, como também o plantio desse produto agrícola, é mais difícil manualmente, né? Então, é mais fácil, um recurso tecnológico mais avançado para fazer esse cultivo ou plantação. E aí, mais na página seguinte, nós temos, na página 287, tá? Porque antes dessa é uma atividade. Então, na 287, nós temos as terras indígenas e as terras quilombolas. Nessas terras, no espaço rural, além de propriedades agrícolas, existem áreas ocupadas por povos tradicionais, que apresentam um modo de vida muito característico da sua cultura. A gente vê também como é que vivem esse exemplo. Bem acima, nós temos a primeira imagem, nós temos o modo de vida, o modo de vida das propriedades agrícolas, né? Os costumes tradicionais do povo indígena, nessa primeira imagem, tá? Muitos indígenas do Brasil vivem organizados em aldeias, tá? E os quilombolas, como é que acontece a organização deles? As comunidades quilombolas são áreas de terras e espaço rural formados por antigos quilombolas. Já são uma comunidade formada por quilombolas que fundaram há muito tempo atrás, né? No período da escravidão. Na primeira imagem, nós temos uma tradição, né? As indígenas estão aí trabalhando com um alimento, com um recurso que eles utilizam muito, que é a mandioca. Eles estão aí preparando, elas estão preparando, que muitas das vezes, eu já falei, na aldeia há essa divisão de tarefa para homens e para as mulheres, né? E aí, elas estão preparando essa mandioca ou para fazer farinha ou para fazer a massa, para fazer o beiju, certo? E essa preparação é para toda a comunidade indígena. Mais abaixo, nós temos uma quilombola que ela está preparando um artesanato. Ela está fazendo uma esteira aí, né? Ao lado tem um cofo, né? Para quem não sabe o que é o cofo, é como se fosse uma... Como é que eu posso dizer? Como se fosse uma sacola para eles, né? Feita de palha. E aí, eles colocam muitas coisas. Podem colocar tanto... Eles colocam mais especificamente ferramentas que eles vão utilizar na roça. Por exemplo, se eles precisam ir para a roça, fazer alguma coisa, Eles colocam suas ferramentas ali, como também serve para colocar qualquer outra coisa que eles tenham dentro de casa. As comunidades, elas estão presentes, as quilombolas, elas estão presentes em várias partes do Brasil, assim como as comunidades indígenas também. Então, os quilombolas, os quilombos, é um... O quilombos povoado, que se estabeleceu em áreas do espaço rural e de difícil acesso para receber africanos que fugiam dos maus-tratos, como eu falei mais lá na frente, tá? Aliás, anteriormente. Nos territórios indígenas, tem o direito de viver... Os indígenas têm o direito de viver e explorar a terra por meio do cultivo de produtos, da agricultura ou colheita dos frutos e raízes, tá? Nos quilombolas, uma parte considerável dos produtos da agricultura, por exemplo, é consumida pelos quilombolas e o restante é comercializado nas cidades. Mais à frente, na página 289... Nós já vamos para a seguinte, porque é uma atividade, vamos para a 289. Nós temos um gráfico da interpretação dos desperdícios de alimento. Por que nós estamos já saindo da comunidade quilombola e ir para isso? Porque nós vamos ter uma ideia, tá? Quanto à questão da produção desses alimentos. Porque nós começamos o nosso capítulo falando sobre as atividades agrícolas, certo? O nosso capítulo, ele fala mais diretamente sobre as atividades no espaço rural. E aí, essas atividades econômicas, elas... Porque nós estamos fechando o capítulo, elas têm também essa ligação com o desperdício desses alimentos, tá? Então, tem um gráfico aí para vocês, que ele é citado assim. América Latina, panorama do desperdício de alimentos, isso no ano de 2018. Na parte verde, nós temos a produção e a colheita, que é 28%. Em 6%, nós temos o processo, o processamento, a indústria, tá? Em amarelo, nós temos 21% do manejo e do estoque, que é o armazenamento. Armazenamento, desculpa. E no vermelho, 17%, nós temos a distribuição. E 28%, nós temos o consumo alimentar. Então, de acordo com o gráfico, a maior parte dos desperdícios de alimento na nossa América Latina, ele ocorre no momento da produção, no momento da colheita. Então, observem aqui, em verde, está 28%. Então, não é necessário a gente refletir sobre isso, que no momento da colheita, no momento da produção, pensar-se, criar ideias para que esse desperdício não aconteça, tá? Quanto ao consumo, que são os hábitos alimentares, que está representado com 28%, durante o preparo dos alimentos, acontece 28% do desperdício desses alimentos. Também uma taxa muito alta, né? 28% na produção e 28% no preparo desses alimentos. Então, dá-se a perceber que são dois extremos, né? O que há desperdício na produção e há desperdício quando chega no consumidor. E nós, como consumidores, devemos repensar ainda mais. É como fazer quando esse alimento chegar em casa, para que ele não seja estragado, para que não haja o desperdício, para que ele não cozinhar aquele tanto de arroz, não comer, não colocar no prato aquilo que nós não vamos comer todo, por exemplo, certo? Comer uma fruta, que a gente tem certeza que a gente vai comer ela toda, sem desperdício. E é também saber aproveitar, por exemplo, nós podemos fazer bolo de casca de frutas. As pessoas que não comem a casca da banana, por exemplo, pode fazer um bolo. Com a casca do abacaxi, nós podemos fazer um suco, tá? Então, tem todo esse processo de utilização e reutilização desses produtos, tá certo? Vou deixar para vocês as atividades. Mais à frente, lá na página 290 e 291, tem alguns exemplos para vocês de cidadania. Como é que vocês fazem para cuidar dessa questão do não desperdício, tá? Vocês vão fazer essa leitura da página 290 a 291. E fazer as atividades que estão na página 286 de geografia, 288 e 292, tá? Tenham uma boa aula e fiquem bem! Tchau! Tchau! Tchau!